Eu sempre defendi e vou continuar defendendo a independência do Banco Central. Quem não a defende é o governo e a oposição também. Então isso interdita na prática o debate. Esse é um dos artigos que precisa ser regulamentado da Constituição, mas não há ainda um amadurecimento que permita a apreciação pelo Senado.